Boa tarde, gente! Hoje é quinta-feira, quinta ou sexta? Sexta-feira. Hoje é sexta-feira, sexta-feira santa, né? E agora já são três e pouco. Eu não filmei nada, eu tô assim, gente, porque eu só fui ir no banco, tá? Só passei essa maquiagem pra ir no banco pra pagar o aluguel, aí já voltamos. Vamos tomar café, o Rodrigo foi buscar café lá, foi comprar coisa pra gente tomar café. E meu irmão também foi com ele, porque ele tá aqui em casa, meu irmão. Sempre que meu irmão tá aqui em casa é porque a gente foi em algum lugar. Ou não, às vezes ele só vem aqui mesmo. Olha, gente, ele tá ali dormindo e eu tô muito orgulhosa dele, que ele tá aprendendo a fazer necessidades já no tapetinho, no lugar certo. É muito difícil ele fazer errado, só se o tapetinho, né, tipo, ele não achar que tá cheio e aí ele não faz. Mas eu tô muito orgulhosa porque ele tá fazendo no lugar certo. Eu mostrei o tapete pra vocês, mas não tá muito bonito porque ele fez totôzinho e como ele é novinho, o totôzinho dele é pastoso. Então, tipo, fica, a gente limpa, né, a gente não deixa lá, a gente limpa. Só que fica sujo, né, o tapetinho. Vocês querem ver? Se você não quiser ver, você dá um pulinho aí, tá? Bem pequeno. Ó, gente, eu coloquei dois tapetes assim pra ele, porque ele fica rodando, rodando, né, pra colocar no lugar e acaba saindo do tapete. Então, tem dois. Dali, ó, tem cheio que já tá seco, que não dá pra ver quase esses molhadinhos aqui, não faz muito tempo. Mas, então... Acho que eu mostrei tempo demais, né, gente? Mas, enfim. Tá linda e ele vai ali e faz. Ai, gente, fico tão orgulhosa. Mamãe tá orgulhosa. Olha, gente, o Rodrigo trouxe mortandela, queijo. O queijo aqui é muito caro, gente. 5,60. 150 gramas, mas tudo bem, né, fazer o que é a vida. Aqui tem um cabelinho frito, que eu amo. Chinete, juleiro e pão francês. Eu fui ali no pet shop, gente, pra comprar tapete higiênico pra polo, porque já comprou, que eu comprei do pacote pequeno. E eu ia comprar umas coisinhas pra ele, potinho, né, que ele tá sem, ele tá comendo numa tampinha. Aí eu comprei o potinho e uma coleirinha pra ele. Só que tá fechada, então... Eu fui em um outro, só que não tem tapete higiênico. E eu quero comprar tudo no mesmo lugar. Então amanhã eu vou e mostro pra vocês. Vou fazer janta agora, gente. Não é bem, vou fazer uma janta, né. Vou fritar linguiça, porque arroz já tem. E... O que você tá comendo? Tem uma criança aqui que não pode deixar nada no chão. Que coloca tudo na boca. Oh, meu Deus, come isso aqui, filho. Que coloca tudo na boca, gente. Não pode deixar nada no chão. Enfim, eu tava falando, eu vou fritar linguiça, né, porque arroz tem. Eu vou ver se dá pra mim e o Rodrigo jantar hoje. E feijão também tem cozido. Não sei se eu vou precisar descongelar alguma coisa. Não, não vou precisar. Também tem. Então eu vou fritar só linguiça mesmo pra gente jantar. A gente já tinha arroz, feijão, linguiça. Vou papar agora. Bom dia, pessoal. Hoje é... Hoje é sábado. Então eu ia falar sexta-feira. Hoje é sábado. Tomar um cafezinho aqui. Ontem eu não filmei pra vocês. Eu tô tomando café, né, com o meu irmão aqui. Porque a mesa é pequena. E nós tudo sentamos na mesa. Então tinha muita coisa em cima da mesa. Tipo, não tinha muita coisa, tá, gente? Mas é porque a mesa é pequena. Então, assim, pra essa mesa tinha muita coisa. Entendeu? Tinha muita coisa em cima da mesa. Daí eu não ia ficar incomodando ninguém. Até eu ia ficar me atrapalhando toda pra arrumar a câmera. Então eu não filmei a gente tomando café. Agora eu vou tomar meu café aqui. Tem pão com mortandela e queijo aqui. E maionese. Vou tomar um chá que eu ainda vou fazer. Aqui tem chiné. E isso aí. Isso aqui tem café, mas com rodrigo. Tô indo lá no Agropet. Comprar tapete higiênico, né, pro Polo. Que eu ia... Ontem tava fechado. E agora é 11h30. Daí eu lembrei que dia de sábado fecha meio-dia. E eu tenho que comprar o tapete. Tô indo lá. Tô aqui na loja, gente, ó. Tô dando uma olhada nos tapetes. Porque eu quero levar um de bastante idade. Igual esse vem 30. Porque eu levei esse, né, da última vez. Esse sete. Aí, pra ficar comprando assim, comprar o pacotão, ó. Dá uma olhada nas colherinhas agora, gente. O Rodrigo vai me matar, né, mas... Não resiste. Eu quero ver potinho também, pra ração. Chegar em casa eu mostro porque eu peguei. Uma hora, a gente vai se... Uma hora, tá? Olha, gente. Eu peguei esse pacote aqui de tapete higiênico. Vem em 30 unidades. O tamanho dele é maior. E ele é mais fofinho. Depois eu mostro ali que a gente já trocou, né. Porque tava precisando trocar e a gente tava sem. Daí, ele é mais fofinho. Ele tem 30, foi 70 reais. Eu acho que por... Acho que depende de se a gente comprar em mercado atacadista. Eu acho que isso é mais barato. Eu não sei. No... No mercado online está 60 reais. Aí eu comprei um potinho pra ele. A gente comprou um potinho. Tomar água e ração. Foi 11 reais. Aí compramos uma coleirinha pra ele. Com esse pingentinho. Foi 3,90, eu acho. 3,90. Aí esse... Bichinho aqui, ó. Que é mais molinho. Foi 8 reais. E um oncinho aqui, ó. Pra ele ficar roendo. Foi 2,90. Foi isso. Vou colocar uma fita aqui. Ó, gente. É maior esse tapete. E ele já vem com uma fitinha aí. Só pra colar. Só que eu vou colocar umas aqui do lado. Porque senão ele vai ficar tropeçando aqui. Já deu um tropecão. Ó. 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 Peguei no... Flága. Sai daqui. Minha imigáfido, a Eva. Eu vou te parando. Nós vai entrar na porrada. Eu não vou arregar pra tu, não, hein. Apolo, solta. Passando que eu tô de brincadeira contigo. Mas... Vai ter um cara que só ele. É, ué. É brincado. Pega esse aí, vai. Eu não quiser. Vamos fazer a chave. Eu tô aqui. Ele gosta de brincar com a mão da gente. Olha o pote verde, gente. Aqui dá pra colocar uma garrafinha. Mas a garrafinha que eu tenho aqui não cabe. E essa é a fice de ver. Nunca não. Ele só quer brincar com o pé da gente, né? Ah, quando a gente coloca a coleira nele, ele fica doidão. Sai daqui, seu demônio, morre. Morra, morra, socorra, morra, socorra. Oh, meu Deus. O que você quer ir dentro, meu filho? Hum? Você já vai ficar aí dentro. Hum, meu Deus. Agora. Tá dando agonia nele. Ele parou quieto, olha a coleirinha. Meu Deus, quase que não cai. E aí, cara. Tá aqui, dormindo. O colo do pai. Dormindo? Dormindo? Cadê a caciguinha? Cadê? Cadê a caciguinha? Ai, caciguinha. Ai, papai, caciguinha. Cai aqui, caciguinha. Ai, aqui, caciguinha. Tem caciguinha aí. Que demais. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Aqui no mercado. Tô aqui indo, né? Tô chegando aqui no mercado. Se a luz não tiver boa, gente, é por causa do sol. Porque eu tô indo comprar algumas coisas que faltam lá em casa. Aí eu vou vir aqui no mercado, pertinho de casa. Aí eu mostro pra vocês. Se eu não filmar aqui no mercado, depois eu mostro o que eu comprei, tá? Ó, gente, comprei as coisas lá. Eu não filmei lá porque eu fui somando, né? Certinho. E daí eu tinha que pegar, então... O mercado lá é apertado, daí eu não filmei lá pra vocês. Ó, eu peguei um leite em pó. Uma farofa. Mescal. Quatro molhos. Uma maionese. Um café. Um pacote de arroz. Vinagre. Manteiga. Dois pacotes de açúcar, do pequeno, né? Quatro milhão. Dois grudas de carne. Um pacote de poxas de asa. Poxinhas das asas. É isso aqui, gente. Um chá. Um pacotinho de chá. E um suquinho. Só pra gente tomar hoje. E tem um desinfetante aqui. E eu peguei 30 ovos, né? Uma bandeja de ovo. Gente, R$16,00. Deixa eu ver se tá aqui. Eu não sei se o ovo ficou aqui. Mas pra vocês verem. Tá aqui, ó. Ó, é esse primeiro aqui, ó. Eu tô tremendo, gente. R$16,50. Tá escrito diversos. R$16,50, gente. É bandeja de ovo. E comprei duas Skol pra mim e pro Rodrigo. Tomar. Produtos de limpeza. A gente peguei... É... Não é produto de limpeza, né? Mas essas partes de higiênico. Foi... Papel higiênico. Já arranquei de um aqui porque eu coloquei lá no banheiro. Que estávamos sem. É... Que boa. Peguei essa de 2 litros. Primeira vez que eu pego desse tamanho, eu era mais acostumada a pegar. Do pequeno, mas aí eu peguei desse. Sabão de pó. Dois absorventes. Quatro detergentes. Dez sabonete. Um saco de lixo. Uns 50 unidades. É... Um pato. Um veja. Esse clor em gel. Eu uso bastante. Duas gilete. E duas esponjas. Daí eu precisava pegar sapolio e esponja pra vegetal, sabe? Pra banho. Só que não tinha lá. Então... Outra hora eu vou no outro mercadinho e pego. Qualquer hora. Não sei. E tudo isso, gente. Deu... 209. Vamos jantar agora, gente. Já fiz um arrozinho. Aí aqui esquenta e feijão, né? Que já tinha cozido. E frango frito. Vou finalizar o vídeo aqui pra vocês, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tô ali, ó. Assistindo um filme da abelha. E eu espero que vocês tenham gostado. Deixa muito like aqui no vídeo pra eu saber que vocês gostam. E não vem me falar que esqueceu. Porque tem gente que depois fala pra mim que tem vez que esquece. Não tem como esquecer, gente. Já vai aqui, ó. E clica no like. Deixa o like aí, ó. Não esquece. Se inscreve aqui no canal pra você tá sempre recebendo os vídeos. E acompanhando. Comenta aqui o que vocês acham do vídeo. Se vocês gostam. Se vocês não gostam. Se eu posso melhorar em alguma coisa. Deixa comentários aqui, gente. Senão não tem como saber. Compartilha nas suas redes sociais. No WhatsApp com seus amigos. Me segue lá no Instagram também. Que eu tô sempre por lá postando alguma coisinha. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri